Sejam muito bem-vindos à cerimônia de premiação do programa Mil Mulheres 2019. O programa Mil Mulheres é um programa voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Essas mulheres se capacitam numa primeira fase, onde elas têm aulas de gestão e comportamento e depois algumas que têm mais comportamentos empreendedores vêm com a gente para uma segunda fase, que é a fase de aceleração. E esse evento de hoje é a premiação do programa Mil Mulheres. Não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. São premiados os que mais se destacam. É muito bom, é uma sensação maravilhosa. Faz com que a gente se sinta mais apoiada. Nós que somos mulheres empreendedoras, dona de casa, fazemos tudo. Mas eu acredito que com fé em Deus a gente consegue alcançar tudo nessa vida. O programa é espetacular, gratificante, está crescendo muito. Traz mais diversidade, traz as mulheres com muitos projetos. Todas aqui são vencedoras, focando na solução. Acho que abrimos uma porta enorme. O projeto nasceu da necessidade de reformas em casas dentro da periferia. Ao dar do projeto a gente viu que existia um nicho muito específico, que eram de cadeirantes ou pessoas que têm mobilidade reduzida. Por isso que nasceu a Mobi Valente. Juntando a mobilidade e a valentia desse público que tem tanta necessidade de ajuda. Para que tudo isso aconteça, eu peço a vocês transformar a vida. As Mil Mulheres do Sebrae é um projeto excepcional, onde dá a oportunidade das mulheres ter essa capacitação de independência financeira. Hoje você não consegue arrumar um emprego e as mulheres em estado de vulnerabilidade social ainda sofrem muito mais com essas dificuldades. Elas vivem numa prisão. Eu acho que é criar asas, né? É criar asas e dar novos rumos à vida. Aplausos. Aplausos. Aplausos.